Meio dia, meio dia, quando eu estava a fazer jogos no GW e basicamente, agora é a season nova de arranca de 3 para 3, estava a jogar GW e de repente acabam os jogos de GW e penso assim, bem, tenho que ir buscar um carregador com o meu telemóvel, está, ah sim, começo a pular a aranha, ok pronto, primeiro que tudo, nem me lembrava já disso, o meu dia está a ser tão espetacular, ok, que eu nem me lembrava de uma das cenas que hoje aconteceu de manhã, ok, portanto eu hoje, a Sara levanta-se, né, tipo que ela levanta-se sempre primeiro do que eu, porque a Sara tem que acordar mais cedo e ele fica na ronha, até às 8, para aí, pronto, a Sara levanta-se para aí às 7 e de repente, tipo, oiço a berrar da casa de banho, a dizer, amor, está aqui uma aranha, vem matar, e eu, está bem, levanto-me, vou à casa de banho e tenho uma aranha branca, ok, uma aranha branca, repito, uma aranha branca no vidro da casa de banho, e eu, ok, pego, primeiro, vou, pego no chinelo, né, clássico, chinelo, para dar uma chinelada naquela merda, e a Sara vira-se e diz, não a mates assim, porque ainda partes o vidro, e eu, ok, saco uma beca de papel higiênico e vou matá-la, tipo, à mão, né, e a partir do momento em que estou a chegar à aranha, com a minha mão, com o papel, a aranha desaparece, ok, tipo, evapora-se, estão a ver, ou seja, o que é que eu cheguei à conclusão? É uma aranha que salta, foda-se, pensei eu, desapareceu, portanto, procurei a aranha por todo lado, nunca mais a vi, portanto, agora tenho que pôr a casa a arder, ok, basicamente, mas pronto, ainda não o fiz, pronto, era uma aranha que salta, ainda por cima, uma aranha branca que salta, portanto, imaginem-me a ver uma aranha branca que salta numa casa de banho, em que todas as merdas são brancas, pronto, vamos continuar, portanto, eu já me estou a começar a ter um bocado de febre, e há bocado estava a tentar entrar aqui na casa dos meus pais, e já estava, tipo, a conseguir colar-me às paredes, portanto, se eu começar a disparar teias das mãos, não achem estranho, ok, bom, prosseguindo, pá, tudo normal, cago na aranha, arrumo as cenas todas e não sei o que para trazer para cá, porque eu às quartas-feiras, à noite, como vocês sabem, gravo sempre a Taco Titan com a Sara, a React, aliás, já está no canal principal, e então, tenho que levar os meus fones para lá, para poder usar o PC, porque o meu PC não tem colunas, nem tenho fones lá, portanto, a única maneira que eu tenho de ouvir alguma coisa naquele PC, é se levar o headset daqui para lá, certo, pronto, conclusões, eu levei o headset para lá, pá, e entretanto, arrumei as cenas no saco que eu trago sempre, venho para cá, e agora, fui ao saco, porque levei o meu carregador, levei o meu carregador para lá, fui ao saco, para ir buscar o carregador, depois estar a jogar em W, como estava a dizer, e tenho lá o carregador, mas não está lá os fones, eu assim, foda-se, esquece-me dos fones, em casa, penso, tem que ir, tem que ir a casa, pá, já estava a preparar as cenas todas para ir a casa, não sei o quê, tipo, a tirar as chaves do carro, documentos do carro, carteira, tudo, vestir-me outra vez como deve ser, arranco, meto-me dentro do carro, o Zé liga-me, estava ao telefone com o Zé, por causa da cena de ontem, tivemos aqui meia hora para arranjar o problema do áudio do FIFA, né, estava a falar com o Zé por causa disso, que o Zé tinha estado a ver vídeos para ver se me conseguia ajudar, e de repente, o meu carro começa a fazer um barulho bueda estranho, ok, tipo, começa a fazer um, cada vez que eu acelero com o carro, começa a fazer um, e eu tipo, foda-se, o carro está a variar, o que é que eu faço, volto-te para trás, primeiro, começa a dizer, epá, o carro está a me fazer um barulho bueda estranho, e o Zé prontamente, como um bom amigo que o Zé é, vira-se e diz, mano, eu estou a chegar à zona, dá-me três minutos que eu estou aí à porta da casa dos teus pais, e vamos os dois, e eu, foda-se, ok, deixo o carro à porta, está o Zé a chegar, foi só, o que é que eu fiz, pensei, bem, vou deixar as chaves do carro e os documentos, caso o meu pai queira ir ver se o carro tem algum problema, e deixei as chaves do carro e os documentos em cima do banco da entrada, entretanto, meto-me no carro do Zé, arrancamos a fundo, e vamos os dois na boa, tipo, a falar e o caraças, chego à zona da minha casa, e basicamente, não era o travão de mão, não, se fosse o travão de mão, não era o travão de mão, não era o travão de mão, acham que é o travão de mão, o travão de mão apita, quando está alto, muito para cima, não era o travão de mão, eu tenho que cuidar da polo muito para baixo, não é o travão de mão, foda-se, eu não sou estúpido, é um problema, aquilo deve ser um problema qualquer do motor, ou uma merda qualquer, bom, não interessa, e agora é só mecânicos, não interessa, o problema, não se fique sem o problema do carro, vamos cagar, vamos cagar o problema do carro, bom, não interessa, bom, obrigado Garmas, thank you man, sim, mas o meu carro apita quando vocês têm o travão de mão levantado, não há stress, prosseguindo, obrigado, Garmas, és lindo, conclusão, vou já no carro do Zé, não sei quem, chegamos lá, e ele disse, vou parar aqui o carro, vais lá acima, vou buscar os fontes, volto, o que é que eu fiz, chego, assim que chego à porta do meu prédio, ok, é que ele tem código, portanto meto o código, vou lá acima, assim que chego para abrir a porta de casa, começo a ir aos bolsos, e eu, foda-se, as chaves de casa, as chaves de casa, e eu tipo, eu não acredito, depois comecei a sentir a pressão de pensar, foda-se, o Zé trouxe-me aqui, gastou gasolina para me trazer aqui, e agora não tenho as chaves de casa, vou ter que voltar para trás, começo a ir aos bolsos, foda-se, as chaves, as chaves, chego, tipo, saio, penso, não tenho as chaves comigo, devem ter que ir no carro, vou, tipo, outra vez ter que o Zé, abre a porta, puto, as chaves estão aqui, e ele, não, não, e eu assim, foda-se, comecei a procura das chaves de casa em todo o lado, e eu assim, eu não acredito, não trouxe as chaves, eu não acredito, não acredito, entretanto, entro no carro, vamos outra vez, e ele disse, puto, não há problema, não há stress, não há stress, depois assim, puto, eu mando, ainda me lembrei, depois o Zé é um gajo, tipo, imagina, um gajo que tenta, tipo, tenta recompensar por este stress que ele teve, e ele diz, não, puto, achas, não, puto, portanto, é basicamente o meu amigo, ok, e entro tentando-lhe dizer, puto, eu mando 10 paus por Mbway, por causa da gasolina, e ele, puto, achas os 10, maluco, deixe-te aqui, deixe-te aqui, e há o lema, o lema do Zé gasta-bué da gota, e eu quis lhe dar, quis lhe mandar os 10 paus por Mbway, que era para a gota que ele ia gastar, mas pronto, conclusão, ele não quis, ok, o Zé não aceitou, conclusão, voltamos, voltamos o caminho todo para cá, chega à porta de casa dos meus pais, está o meu pai à porta, com uma garrafa de vinho, ok, para dar ao Zé, para dar ao Zé, e o Zé também não o quer, mas pronto, entretanto, o destino da garrafa já é o outro, entretanto, pego nas chaves de casa, voltamos outra vez, vou a casa, consigo trazer os fones, trago tudo, voltamos para cá, e finalmente estou aqui a tempo, portanto, são duas da tarde, a stream era para começar à uma e meia, e eu só estou a começar agora, porque aconteceu esta merda toda, no espaço de uma hora, ok, no espaço de uma hora, isto tudo que eu vos estou a contar, foi entre o meio-dia e a uma e meia, vá, uma hora e meia, vá, o meio-dia e a uma e meia, foi o tempo que isto demorou, Jesus fucking Christ, man, e a cena, e querem saber o que é a cena mais engraçada, tipo, eu hoje de manhã, fui ao Google pesquisar aranhas brancas, e eu quero só, tipo, deixar-vos bueda mindblow, quero só deixar-vos bueda mindblown, ok, eu não sei se vocês vão ver, mas imaginem, eu fui ao Google e pesquisei, aranha branca, ok, e só que não me apareceu as aranhas brancas, apareceu-me, tipo, o significado espiritual de aparecer uma aranha branca, estão a ver, e eu acho que, e eu acho que não foi aqui que eu vi, man, não foi aqui que eu vi, não é sonhar com aranhas, era tipo, aranha, simbolismo e misticismo, não foi aqui, meu, epá, deixem-me lá tentar encontrar o site onde eu fui, eu consigo entrar no telemóvel e ver, isto não está a parecer o mesmo, o mesmo coisa, os mesmos resultados, mas eu vou-vos ler exatamente aquilo que me aparece, para vocês perceberem o mindblow, não, 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 não é nada disso, é fixe, peraí, histórico, aranha branca que salta, aranha branca espécie, ok, aranha branca significado espiritual, 5 animais que enviam mensagens, foi aqui, foi isto que me apareceu a primeira vez, 5 animais que enviam mensagens do mundo espiritual, deixa-me ver, ok, 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 aranha, mesmo que esse animal seja relacionado injustamente com as forças do mal, o estilo de vida dele pode transmitir vários ensinamentos, por exemplo, você já observou uma teia de aranha, quando falamos em conexão é possível usar o termo teia, e isso não é à toa, a teia de aranha é capaz de conectar muitas portas, podem ser distintas, não é isto, ah, ok, por essa razão esse animal transmite a mensagem acerca da aproximação de algo a alguém, você pode receber a visita de uma pessoa querida, ou ter notícias de um amigo que há tempos não via, e foda-se, e vê José, portanto, isto é moeda estúpido, o que é que se passa, puto, portanto, isto é verídico, isto é verídico, isto é verídico, se vocês virem aranhas brancas, vão ver amigos, que não vêem, por acaso vi o José no outro dia, no parque, não interessa, fazes-te conta, ok? que estupidez, puto, que estupidez do caralho ganha aranha branca, o teu fundo é a Sara, não, é a Penham Palmer do Cyberpunk, já vi a garrafa, exato, já vi a garrafa, bem, não interessa, foi o story time, amigos, vamos continuar, vamos para o gaming, está bem, pode ser, coincidências, exato, são coincidências, vale-me Deus, puto, entretanto, tenho que tirar o microfone dos fones, porque não vou usar isto, não, sim, porque eu também me esqueci do microfone dos fones, fiquei do traseiro e esqueci-me, agora trouxe-me, entretanto, está o Fernando a ligar-me, espere lá, foda-se, oi, estou a puto, peraí, 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 mas, peraí, peraí,